Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Praia Grande Região. Hoje é terça-feira, hoje é um dia muito legal, né? Tô muito feliz porque agora finalmente eu vou poder mostrar um pouquinho do nosso pôr do sol. Eu tô meio que de propósito aqui nessa posição pra que o sol fique bem no meio dos dois prédios, né? Que é os prédios que tem aqui na Vila Guilhermina, que dá um charme todo especial, né? Dá um charme todo especial pro vídeo, pra foto. E eu vou até parar aqui pra tirar uma foto, pra deixar o negócio mais bonito ainda. E eu acho que a paisagem fica fantástica, né? Dessa forma, desse jeito. Mas é igual eu falo, né? Foto, vídeo, é o momento, né? E ver nesse exato momento o sol bem no meio dos dois prédios é muito legal, né? Esse daqui é o William, né? O nome do prédio. Fica na Guilhermina, aquele maior que eu postei a foto no Instagram deles todo encoberto, né? Pela névoa de ontem, é o Jardins do Mar, mas fica muito bonito, fica muito legal, né? Ver o sol no meio dos dois. Esse pôr do sol que dá na nossa cidade é maravilhoso, né? Tudo de bom. Hoje cedo eu fiz um vídeo pro YouTube onde tava muito escuro, né? O tempo tava bem nublado. Mas aqui as nuvens foram se dissipando e tá assim agora, né? O nosso pôr do sol tá muito bonito, tá muito legal. Hoje aqui na cidade tem poucas pessoas na praia, não tem praticamente ninguém. E a gente espera que esse tempo melhore e que fique um pôr do sol muito bonito aqui na nossa cidade, na nossa região. E que daqui pra frente seja assim pra melhor, né? Que tenha um pouquinho de nuvem também, porque o pôr do sol com uma nuvem fica muito bonito. Fora esse reflexo, né? Esse reflexo do sol batendo na areia molhada também é muito bonito, né? Muito gostoso mesmo. Agora eu tô andando um pouquinho e o sol já tá saindo do lugar que eu acho que ele fica melhor. Agora voltei. Voltei pro lugar onde o sol fica bem no meio dos dois prédios, né? Eu acho que é fantástico, né? É fantástico o nosso pôr do sol, nossa cidade, nossa região. Ainda não é o pôr do sol por completo, mas daqui a pouco vai ser e hoje com certeza vai ter mais que um vídeo da nossa praia grande. É isso, uma boa tarde a todos ou boa noite. Eu não sei qual horário que vocês vão estar assistindo. E quem gostou curta, compartilha e comenta, que ajuda muito a página a crescer, a ficar maior, a ficar melhor. E mostrar, né? Mostrar um pouquinho da nossa cidade, um pouquinho do nosso pequeno paraíso. E além de tudo, mostrar pros moradores, pra quem é turista também, que é muito bonita a cidade. A paisagem geral, né? Esse mar aqui imenso, que é muito gostoso de respirar esse ar, de ficar nessa cidade. E é isso. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.